Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo bom galera, mais um episódio aqui do GTA 5 Mods Então vai deixando seu like fortalecer, tá ligado? E compartilha com seus amigos, beleza? Galera, é o seguinte, é o pedido do RRV Games, ele diz, traz a Mini Hornet do Tom Miller Cara, pra quem não sabe, essa Mini Hornet eu converti ela há um tempão atrás, e falando nisso mano, um abraço aí pro Tom Miller, tá ligado? Parceirão aí da hora, cara firmeza pra caralho, humildade sempre, tá ligado mano? Ele entrou em contato comigo há um tempão atrás, acho que eu tinha 20 mil inscritos na época, nem lembro velho, mais ou menos quantidade aí E ele viu que eu fazia mods, tá ligado? E pediu pra eu poder converter a moto dele, fazer a moto dele bem parecida aqui no GTA 5 Que eu fiz né, porque na época ele tava começando a gravar GTA 5, até então eu acho que ele parou E o Tom, ó, grava o GTA, pô, até hoje, pô, tô esperando você gravar GTA pra gravar junto com nós aqui, caralho E é o seguinte galera, ó, tá aí ó, essa daí é a motinha dele, tá ligado? Eu converti pra ele aqui, o bagulho ficou daorinha E na época quando eu converti, eu sabia converter, mas não tanto igual eu sei hoje, tá ligado? Poderia ter deixado essa moto bem mais top, tá ligado? Poderia ter deixado ela com painel digital funcional, tá ligado? Fazer o caralho A4, você pode ver que ali só funciona o RPM dela, não funciona a velocidade Mas já tá da hora demais, mano É, eu não sei se ele mudou alguma coisinha da moto dele até hoje, né? Mas na época a moto dele era desse jeito, ó Era mais ou menos assim, ó, saca só Era desse jeitinho aqui A parte do painel era dourada Olha a mulher pagando de zoio na motinha do Tom Miller, hein? Ih, a cor de dia saiu correndo, ih, rapaz Na época era dourada assim a parte do painel dele aqui Eu sei que ele tinha tirado uma vez, depois ele falou que ia colocar de novo Agora eu não sei se ele colocou, certo mano? Vamos lá então, galera, vamos dar aquele rolezão com a moto dele, certo? E depois você já está ligado, né? Aquela fuga da polícia com a motinha do Tom Miller, tá ligado? Aqui a famosa Mini Hornet, né mano? A Mini Hornet, meu, ó Olha o grauzão de Mini Hornet, ó Ih, rapaz O bagulho é da hora demais, só Tá de sacanagem, meu irmão Olha o curvão de Mini Hornet E é da hora, mano, é bem parecida mesmo assim, ó Ficou bem idêntica a Hornet, né? Ficou em versão Mini Hornet Ó, ficou legalzinho, mano, olha que da hora Vamos acelerar aqui, malandro Vamos ver quanto que ela vai recorrer Eita porra Eita, calma aí, calma aí Eita Nossa senhora, também que eu estou com o bagulho de não cair Senão eu ia tomar um rola bonito aqui, velho Na moral, parça Vamos acelerar aqui, ó Eita preula Ó, corta no meio dos busão aqui Porque nós ia se caminhar, ó Corta aqui, ó Eita, eita, eita Caminhão, caminhão e busão, caminhão e busão Nossa, achei que o busão ia virar, mano Ia bater com tudo em mim Nossa, eita preula Calma aí, tiozão, calma aí Dá uma segurada aí, parça Dá uma segurada Opa Quase, hein Eu ia cortar ele para a direita Tá bem que eu não cortei Senão ele ia me fechar bonito ali, velho Cadê as cocotinhas? Vamos ver se as cocotinhas Gostam da Da Mini Hornet Ó, foda que ela ali tá bem ali no canto, hein Será que ela vem? Vamos ver, ó Ela tá olhando É o quê? Ô, novinha Cola na grade Ô Ah Tá de brincadeira essa daí, fi Pera aí Ô, moça Cola aí Ih, tá lá Aqui, aqui Aqui Vamos ver, vamos ver Ih, é tudo patrícia Toma na orelha então aí, ó Sua louca Tudo patricinha aqui, velho Ah, tem que tá de BMW pra pegar vocês, né Suas louca Só porque não é tá de CB300 Aqui tá de sacanagem com nós, né Só porque não é tá de Mini Hornet Se fosse a Hornet mesmo Aí ia apagar pau, né Como não é Hornet, fica aí Vamos ver se nós achar alguém Que não é interesseira, né, galera Vamos ver aqui Cadê as mulher desses bagulhos? Opa Olha ali, olha ali, olha ali Deixa eu ver É velho, é bonita Como que é Ela da mãe É velha Então vai, fi É, abrindo uma cocô Eu queria tocar ainda Opa, 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 opa Ali, 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 ó Vamos chamar na Mini Hornet aqui, fi Esse daqui, maluco Ó, 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 ó Olha isso Aí É velha? Mas dá pra pegar aí, truto Olha aqui Rapaz do céu Olha aí Mexendo no cabelinho pra nós Pera aí E aí, gatinha Suavidade? Ei Olha lá, olha lá Ih, olhou e tava pagando de Ó, tia E aí, ó Ah Levantou o nariz, vocês, viu? Tá de sacanada Tá tomando a orelha aí, ó Pra você, ó Sua louca Chama no grau, rapaz Raspadinha na rabete do Tom Miller Você é louco Vamos chamar a polícia aqui, então, galera Pera aí Chamar a policinha aqui Agora o bicho vai pegar, mano, hein Arraladinha, arraladinha Ó, ó, ó Arraladinha Ó, ó, ó Ih, não ralou Arraladinha, arraladinha, ó Arraladinha, arraladinha Eita, rapaz Deu uma raspadinha bruta ali Vamos pra terceira pessoa E vamos dar aquela acelerada monstra, velho Meu parceiro Tá frenético aqui, hein, tio Eita, eita Rapaz do céu Calma aí Calma aí Olha o curvão Olha o curvão, mano Olha o curvão Eita, priula Calma aí, tiozão Calma aí Eita, eita Sai, 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 sai Filha da puta Que você, ó Sou o Zé Ruela Entrou bem na hora que eu ia rampar, velho Cara louco, mano Nossa, um mustangão brabo ali, velho Vocês viram? Bonitão, hein, tio Cadê? Aqui o mustangão Que da hora Esse mustangão é chave, hein Ixi, a viatura aqui, ó Então vem, viatura Chama que é nóis Chama que é nóis, viatura Vem Vem que tem, meu parça Nossa, os policial ali do bagui Ih, não vai conseguir pegar nóis não, filho A mini-hont anda, velho Não anda igual a hont, mas anda O bagui é monstro, parça Tá tirando Deixa eu ver um pouco na primeira pessoa Lombadinha, ó Grau na lombada Eita, eita, eita Calma Calma aí Olha o curvão Opa, vamos entrar na favela, galera É mesmo, hein A favela fica Pra lá, mano Vamos cortar aqui, ó Peraí, peraí Acelera, meu O helicóptero vindo, hein Já começa essas porras de helicóptero aí, mano Vamos cortar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Cadê a favela? Cadê a favela, mano? A favela ali, ó Vambora, acelera, filho Acelera, vamos entrar na favela, mano Olha o bardo dos malucos Polícia, polícia Polícia chegando, meu Polícia Nossa, bati Polícia, 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 polícia E a polícia vem que vem, mano Polícia, polícia Acelera aí, meu Nossa, bati de novo Agora fudeu, mano Fudeu Acelera na quebra Rapaz do céu A baguita frenética aqui, truta Eita Furando nosso pneu Eita porra Ó, não quer andar, não Não quer andar, não Repara, papai daí Sem pneu trazendo, não anda, né, velho Acelera, 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 acelera que esse cara tá vindo Acelera que esse cara tá vindo, mano Eita, 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 eita Calma, 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 calma Vamos que vamos, rapaz Baguio tá frenético, truta Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Coitado pra cá, ó Ali era a favela, tinha que entrar ali Eita, sai daqui Mano do céu, a baguio tá foda aqui, velho É muito helicóptero, vamos cortar pra cá Não vou conseguir despistar esses malucos, velho Vamos, filma, vamos, vamos, vamos Acelera, pô Eita, viatura Eita, porra A viatura jogou na pé baixo aqui Rapaz do céu Vai, vai, acho que a Minirron A gente não aguenta passar na água, truta Ixi, ó a viatura ali, ó A viatura ali, ó Vem, viatura, vem que é nóis Vem, pode vir que a gente passa na água Da que jeito, ó Vai que a Minirron a gente aguenta, fi, ó Olha lá É igual, é tipo o jet ski, ó Minirron a gente vai da que jeito, ó Eita, porra Eita, cuidado com os mendigos, aí Olha isso aqui Ah, vai que nem louco, aí Baixa ali que a Minirron a gente não passa, fi, ó Olha aqui, galera, ó Vai que vai na água, fi, ó Torcendo o cabo Vai, 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 vai Eu não vou rampar aqui, não Não vou rampar aqui, não Não vou rampar, não Aqui deve estar cheio d'água, falei? Olha Cheio de água aqui, mano Você é louco Será que a polícia ia pegar nós aqui, ó Despistamos elas, hein Vamos ficar numa moita aqui, galera Vamos descer aqui, ó Tem helicóptero vindo ali, né Eles tem visão nossa aqui? Eles tem, mas Se a gente ficar escondidinho aqui É capaz deles não ver nós não, hein Primeira pessoa aqui pra ficar ligeiro, né Ó, ó eles passando aqui em cima, ó Caralho, mano Está aqui em cima, hein Será que não vai despistar? Falta que eles estavam indo de encontro com nós ali, galera Igual fodeu, hein Se eu vir pra trás, o helicóptero pega eu Se eu for pra frente, a polícia vai pegar nós ali, ó Os SB aqui, os SB aqui Ah, não sobe aqui, não Aê, despistamos, porra Tá de sacanagem? Chupa a polícia Que é nóis, malandro Vou até dar uma acelerada aqui de novo na água Aê, meu Chama que é nóis Baixando, galera Que a mini-home não dá fuga da polícia Depois de não sei quanto tempo a gente não dá fuga Conseguimos dar fuga na polícia, hein Vai vendo aí, fi Que bagulho louco, hein Então, galera É isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos E, mano, tá aí, ó Pediram o mini-hornet do Tom Miller Mini-hornet aqui Demorou? Foi convertida por mim há um tempão atrás E eu não libero esse mod Mas nem fudendo, beleza, mano? Esse mod aqui Eu deixei guardado Porque não compensa a minha ficar liberando a mini-hornet, mano Não compensa Tem que deixar a mini-hornet aqui Eu não sei se eu já liberei alguma versão dela lá no site, né Eu creio que não Eu não cheguei a liberar nenhuma versão dessa moto Então, agora que Quando eu libero mais mods É eu que não vou liberar mesmo, tá ligado? Porque muita gente não utiliza crash e tal E também essa moto aqui é do direito do Tom Miller, tá ligado, mano? Ele que me entregou o Z3D pra eu converter Então é um dos motivos de eu não estar liberando essa moto Demorou? Então é isso aí, galera Se vocês gostaram, deixa aquele like fortalecido Compartilha com seus amigos E tamo junto, fechou? Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Mini-hornet, vem polícia!